Música Senhor, o que queres de mim? Este é o tema do primeiro encontro vocacional realizado pela Diocese de Bom Jesus da Lapa neste final de semana. São mais de 40 jovens participando do encontro entre as paróquias de Carinhanha, Serra do Ramalho, São Félix do Coribe, Canápolis, Serra Dourada e Bom Jesus da Lapa. Música E este primeiro encontro vocacional que realizamos em nossa Diocese tem como objetivo ajudar os jovens a discernir sua vocação, tanto para a vida religiosa como para a vida matrimonial ou abraçando outras expressões vocacionais que o mundo necessita, que a igreja necessita para nós. E acho que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre Deus, sobre a importância dEle e o porquê que Ele nos leva para esse caminho, porque a gente somos escolhidos por Ele. Saber o que Deus realmente quer de nós, assim como o tema deste encontro de Senhor, o que queres de mim? É exatamente a gente buscar, conhecer, entender, na verdade, esse convite que Deus nos faz. Que o primeiro convite é o convite à vida. Então, assim, eu já sou vocacionado dos irmãos franciscanos, pretendo ser um frei. E, assim, estar participando deste encontro vem a enriquecer e a clarear mais um pouco a minha vocação. É uma alegria para nós, né? Eu sou da equipe de apoio da organização deste encontro e um dos grandes objetivos é fazer a junção de vários jovens que procuram e não descobriram ainda a sua vocação. Então, o objetivo é ajudá-los a discernir o que é que Deus tem para eles, inclusive o tema deste encontro é Senhor, o que queres de mim? E, assim, ajudar toda a juventude a descobrir qual o projeto que Deus sonhou para eles na vida. E estão participando um número bom de jovens, especialmente agora nesse tempo de carnaval, que é um período, assim, em que a gente pode estar juntando jovens que não têm tantos compromissos fora e aproveitar para realmente fazer essa junção de descoberta e de ajuda também da sua vocação.